Alil é um cara versátil e duro que vai ficar na casa dele, vai ter muita sorte de ter Sila ao seu lado. Sila e Alil têm um amor tão lindo, natural e natural porque são atores muito bons. Mas não importa o quão bons eles sejam, além do set eu acho que também é um amor verdadeiro. Eles são o casal mais lindo que vemos agora. Mas sejam como Yama e Seher para sempre, fortes, brigantos, sérios, modestos, sinceros e não nos decepcionem. Acho que ele é um cara que coloca muita alma em tudo o que faz. A mesma coisa aconteceu com o amor. Após sua declaração de que foi abandonado pela namorada, talvez até traído, ele mal se recuperou. Depois de uma experiência dessas, a confiança nas mulheres fica abalada. Se você ama de verdade, fica arrasada, sente que o mundo está acabando. Agora, se ele tivesse um relacionamento com o Silas, seria o homem mais sortudo. Eles têm muitas preocupações em comum, passam muito tempo juntos, o que os ajuda a se conhecerem em todas as situações e se aproximarem. Admiro-os e desejo-lhes o melhor. Maravilhoso casal lindo, lindos, lindos, atores talentosos. São duas estrelas brilhantes do cinema turco. Aconteceu. Seu amor e carinho serão doces. Boa sorte e boa sorte. Parabéns você é um ator valioso. Deus abençoa. Paz para você e paz para todo o mundo. Eles nos cativaram com seu talento, carisma, beleza externa e interna, mas não podemos esquecer sua compatibilidade, que nos encantou. Merecem ser reconhecidos pelo profissionalismo que demonstraram e serem cooptados em tantos projetos juntos quanto possível. Admiro-os muito e desejo-lhes as maiores felicidades do mundo. Admiro-os do mundo. Admiro-os muito e desejo-lhes as maiores felicidades do mundo.